O Gui, quantas cilindradas tem? 300? Quantos cavalos? 27. E essa é 22, né? 22, né? Ou seja, é de lavada pra ganhar, né? Na teoria sim, na teoria tá mexida, né? Tá mexida, mas você é levinho, né? Então vou tomar uma benga ferrada. E aí, jovens, tudo bem? Comparativo hoje, X-Max 250, Sitcom HD 300, do meu amigo Gui. Do meu amigo Gui. Acho que ele tava errado. Top, top. Assim que chegar na rodovia ali, ó, vamos fazer um comparativo, por quê? Primeiro, eu nunca gravei, nunca nem cheguei perto de uma Sitcom HD 300. Eu queria andar nela, mas hoje eu não vou conseguir. Uma outra oportunidade eu pego com o Gui e a gente anda nela pra fazer o teste com o Net House. Essa moto já tá no mercado faz tempo. Ela é o motor da antiga Sitcom, inclusive eu tive. Então eu tenho um pouco de familiaridade com essa moto, com o motor dessa moto. Ela parece que tem um pouquinho menos cavado do que a Sitcom por causa de ajuste de escapamento e tal. Mas, basicamente é a mesma moto. O que muda mais é a estética. Essa eu acho mais bonitinha também. Então, eu acho legal por isso. Eu vou fazer um testezinho ali, só de saída, 60 por hora, só pra ver a diferença que dá, tá? Vou falar com o Gui. Eu falei pra ele, Gui, mas aqui acho que tem pedágio. Deixa eu ver se tem pedágio aqui. Se tiver pedágio não dá pra gente fazer um teste. Eu falei 60, eu conto até o já aqui. Ah, tem pedágio. Passou pedágio, a gente faz a brincadeira. Talvez dá pra fazer até uma brincadeira do zero, entendeu? Vamos fazer do zero. Alguém vai ter que pagar uma pedágio pra mim, porque eu não tenho grana. Alguém vai ter que pagar uma pedágio pra mim, porque eu não tenho grana. Ô, Gui. Ô, Gui. A gente sai do zero ali. Sai do zero. Melhor. Depois a gente faz andando normal. Alguém pega pra mim aí. Hein? A gente vai passar agora primeiro, a gente sai do zero. No já a gente vai. Depois a gente vai contando 60 por hora. Alguém pega pra mim aí que eu não tenho. Fala. Tudo sujo, com a sua perna. Aqui, ó. Tá no banco aqui atrás, velho. Você viu? Vê se os caras lavar, eu tô lindo. Se os caras lavar, eu tô lindo. Entendeu, jovens? Estamos voltando do rolê. E eu vou aproveitar pra fazer esse vídeo. Entendeu? Porque aí... Vamos testar essa dele aí. Ela anda bem, Gui? Você acha que ela anda bem? Essa? Boa de saída. Boa de saída? Alguém paga aí? Você paga? Você tem? Você tem? Vai um papel aí, senhor. Valeu. Buzinou sem querer. Não, pega que eu vou fazer um teste com ele ali. Peraí, peraí. Passa na minha frente aqui, Bauer. Deixa o Bauer passar na frente aí. Já tirou ali, ó. Vamos nós dois primeiro. Entendeu? Desculpa aí, pessoal. A bagunça aí é porque pedágio é complicado, né? E eu tô sem grana. Saí com zero real. Zero reais. Eu saí com muito dinheiro. Zero mil, zero cento e zeroenta e zero. E aí eu tô me enganando ali pra alguém pagar meu pedágio. Um real e pouco. Moto. Moto acho que é... Ah, é dois e trinta ali. Automóvel por eixo. Acho que moto é um e quinze. Carro é dois e trinta. E moto... Nem sei quanto que é moto, cara. Mas deve ser baratinho. Moça! É um por vez? Vou esperar ali. Aí a gente já sai. Vamos ver qual é que é. Eu sei que é benga, né, galera? Mas é só pra fazer um teste. Pra vocês verem a diferença que é de uma pra outra. É uma 250 cilindradas com uma 300 cilindradas. Tá? Pode ir daí que eu vou fazer um testezinho com o Gui. Pode ir, pô. Vai. Eita porra! Ó! Meu Deus! É muita diferença. É muita diferença, galera. Vai embora. Ó, tudo bem. O Gui é levinho, né? A gente sabe que ele é levinho. Eita porra! Nossa! Me fecharam! Vamos de novo a 60 aqui, ó. De novo. 60. 1. Esse filho da mãe fica até atrás. O que ele sabe? Eita! Não dá. É muita diferença, galera. É pau, Nexmax! É pau, Nexmanca! Nossa, mas olha isso. Sumiu. Estourou no norte. É vapo. Esquece, pai. Aí o filho da mãe já abusa nas curvas, né? Porque esse guia aí é abusado. Mas curvinha é vida, né? Fome, galera. Citycom 300 HD. Citycom HD 300, né? Esse é o nome. Com o Exmax. Não dá. Meteu um piscalerta, só que ela não tem piscalerta. A sua pode andar mais, mas a minha tem piscalerta. A sua não tem. Você vai ver meu piscalerta? É só do retrovisor. Mas tá valendo. Nossa, jovens! É muita diferença, cara. É óbvio, né? 50 cemindados a mais. São 5 cv a mais também, né? A diferença é enorme. E não dá pra comparar. Ah, mas a Exmax tem... Olha lá. A minha, eu não consigo fazer o que ele fez agora. Que foi o quê? Meter esquerda e acelerar. A minha não tem esse torque todo. Porque eu tinha um carro atrás. A minha não ia conseguir. A minha é manca mesmo. Já a dele não. A dele acelera. A dele acelera e poucas ideias. Cara, eu já tive essa moto, tá? Eu já tive a Sitcom, né? Não a HD, mas a Sitcom eu já tive. É uma moto muito forte. É uma moto que tem uma velocidade final. Na minha mão, original, ela cortava em 155 km por hora. Só pra você ter uma ideia. Cortava em 155. Então, meu... Sem chance. A minha... Essa Exmax aqui, ó. Na descidinha, ela deu 160. Decidinha. Depois de bastante km rodado. Bastante... Bastante rampa de aceleração. Então, é complicado mesmo. Mas, o que eu não gostei... Que basicamente, eu acho que essa é... Deve ser praticamente a mesma coisa. Pode ser que mude um pouquinho a ciclística. Chega, Guijá. Porra, já deu bem. Duas vezes, você quer mais? Vamos de novo? 80? 80? Vamos, outra. Ó, na saídinha até que aguenta um pouquinho, ó. Ela aguenta um pouquinho. Ó, na subida minha até subiu um pouquinho. Melhor do que na reta. Mas a moto dele some. Não tem jeito. A moto dele some. É... É muito forte. 300... Esse motorzinho aí é muito forte. Eu, particularmente, não gostei da sitcom. Porque eu acho ela muito pesada, pessoal. No dia a dia, eu acho que... Até que uma rodovia assim é mais tranquilo. Mas, na cidade, eu acho ela muito pesada. Então, não me agradou. Tanto que eu andei com ela... 5.000 km. Peguei zera no plástico e andei 5.000 km. E aí, vendi. Vendi muito fácil. Vendi em três dias. É uma moto que vende bem. Na época, eu paguei 18,5. E devo ter pego 18, 17,5. Eu perdi pouco. Mas perdi, né? Você perde. Você nunca ganha mesmo. Só a X-Max que ganha. Mas é influenciada pela pandemia, que ficou tudo mais caro, né? Ele tá no apetite. Ele quer mais. Não, chega. Chega que aqui é perigoso. Vapo! Vapo aqui é perigoso. É Vapo! Tem radar, aqui tem caminhão, aqui tem curva. Aqui não. Testezinho de 100 km aqui, só pra ver qual é que é. Então, por exemplo, ó. O que ela me deixou assim, não gostei, me desagradou na estrada? O acelerador dela, da Sitcom, tá? Não da HD. Da Sitcom, muito pesado. Aí nós fizemos um rolê uma vez. Nós fomos pra Tuiuti. Na época tinha o Nalata. Tinha uma galera. Nós fomos pra lá andar de Triumph. É o Triumph XD. E, cara, minha mão ficou moída. Porque o acelerador é muito pesado. Deu calo. Os dedos cansados, saca? Então, foi complicado. Esse dia foi complicado. Isso me desagradou. E no trânsito, eu acho ela muito pesada. Guidão é muito, sabe, muito pesado. Pra você fazer, pra costurar, é bem complicado. Essa aqui também não é muito diferente pra costurar. Ela não tem tanta ergonomia. Quanto a N-Max. N-Max, pessoal, pra mim é a melhor scooter custo-benefício pra ficar no dia a dia. Estrada, você tem a limitação da potência dela, óbvio. Mas já fiz algumas loucuras aí de viajar pra long range. Mas assim, é só quem tem coragem mesmo. Quem tem disposição, não é coragem. Mas quem tem vontade e disposição. Aí vai. Mas fora isso, é uma moto muito urbana mesmo. Não foi feita pra fazer a longas viagens. E no dia a dia ela é levinha, cara. Agora, a Citicom... Meu Deus do céu. Não dá. Eu não conseguia costurar o trânsito com ela, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Entendeu? Mas o videozinho era pra isso, pessoal. Citicom HD... É... HD 300, X-Max 250 na estrada. Quem leva? É óbvio. Quem leva a Benga, né? Quem leva a Benga? É o título do vídeo. Quem leva a Benga? Obviamente foi a X-Max. E eu não tenho problema nenhum com isso. Porque eu acho super legal, super saudável passar conteúdo pra vocês. Então quem tem dúvida... Tem gente que tem dúvida. É... E aí o vídeo é pra tirar dúvida. Anda muito mais. Só que eu prefiro a estética. Prefiro a aerodinâmica. Eu prefiro o conjunto todo de tecnologia dessa moto. E não da Citicom HD. Beleza? Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Me siga lá no Instagram. Arroba NetHouse13. Gui, valeu mais uma vez. O Gui é foda. Marcou com o Gui. Pra fazer um videozinho. Ele se empolga mesmo. Ele gosta. Mas é o quê? É nóis, Gui. Fica com Deus aí. Todo mundo. Se inscreve no canal. Ative o sininho de notificação. E dá o like. Que é de grátis. Beleza, povo? Fique com Deus. E fui. Fique com Deus.